Por que que o Lourenço mentiu que ele tinha morrido? Sei lá, se fosse a que por essa ninguém esperava. Pra surpresa de muitos, Bento está de volta. E chegou bem no dia do casamento de Letícia. Você tá vivo? Estou, Letícia. Eu voltei pra você, meu amor. Mas o que está acontecendo aqui? Você e o Lourenço se casaram? Hoje, além da ilusão.